A categoria mais charmosa do Beira-Rio que este ano veio com novidades. Subaspirante, atleta só acima de 50 anos. Embora o futebol não seja profissional, a força de vontade prevalece. Todos os cuidados são necessários. Uma paradinha para tomar água, uma pedalada aqui e os gols saem. Mas é claro, Carlinhos arrisca de fora da área, a zaga tenta cortar e faz contra. Eletrossol 1, Unimed 0. Neste lance, o árbitro marca pênalti para Unimed. Doutor Rodrigo vai para a cobrança e o goleirão Tufão defende uma, duas vezes. E Eletrossol não erra. Saíde na pequena área faz o dele. 2 a 0, Eletrossol. Eletrossol não para por aí. Em uma boa jogada, já já toca para Ivan que faz um belo gol. 3 a 0, Eletrossol. Mas a Unimed não se acertava em campo. É melhor terminar o primeiro tempo. Eletrossol 3, Unimed 0. E no segundo tempo, a Eletrossol continua no ataque. Bozó ajeita a bola aqui, ajeita dali e chuta, fazendo o quarto gol da equipe. Com este placar, ainda dá tempo das pedaladas de Sandoval, que leva a galera ao delírio. A equipe da Unimed queria mesmo era gol. E tenta com o Bozó, mas o goleirão Tufão não deixa. Neste lance, até os mais experientes perdem a cabeça. Mas o que vale mesmo é a paixão pelo futebol. Final de jogo. Eletrossol 4, Unimed 0.